Tá vindo alguém aqui? Acho que não. Não vi ninguém, pelo menos. Caralho, o que que tu pegou de bomba? Peguei duas doze, e é isso aí. Tá com o Q, velho. M4 verde. Opa! Na cidade. É imenso? Pera que eu não tenho madeira, hein? Cadê? 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 Não, não, não. Vem pra safe, mano. Ih, o cara tá em cima, porra. Tá em cima aonde? Em cima, em cima de mim. Fodeu. É nesse prédio aí? Tá nesse prédio aí? Tá nesse prédio aí? Tá nesse prédio aí? Ele fez um bagulho lá em cima, mano. Tá, sai daí, mano. Eu nem vi os caras. Achei, ah, tá aqui. Ah, tão aí, mano. Achei que era no pé de vez. Peguei esse. Tô aqui. Boa. Foi, foi. Obviamente, tem escutinho? Tem, tem, tem. Já te dou. Pega aí. Tem cara aqui. Eu vi. Tem mesmo. Em cima? Ah, eu não sei, velho. Eu não sei escutar aqui. Peraí que eu tô tomando. Tô tomando escutinho. Não posso ajudar, peraí. Calma, calma, calma. Não treta. Relaxa. Eu não vi o cara. Vou botar armadilha aqui. Relaxa que fui eu que botei. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Tá, espera aí. Botar trap. Calma, 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 calma. Cuidado, tem trap ali, tem trap ali. Em algum lugar. O que houve as trap? Cara, eu não vi trap nenhuma. Debanagem aí? Não. É safe. Safe não tá muito longe, não. Safe tá longe? Não, não, não muito. Eu tenho... Eu tenho fogueira. Cara, eu não tenho nada de fogueira. Eu só tenho fogueira. Ó, tem embandagem aqui. Que é atrás de mim. Da caverna aqui. Pega aí. Ah, a gente vai tomar dano. Não vamos. Será? Só vai reto. Ai, fodeu. Tem munição de lança granada, hein? Devo ter. Depois me dá. Devo ter, não sei. Beleza. Aqui na direita. Tem lá na frente também. Por aqui. Nossa, olha as bases dos caras, tu viu? Sim. Ah, tô com pouca madeira. Calma aí. Tem o 341. 335. Quer rushar lá? Não, não. Eles vão ter que sair dela. Não sei, mano. Eles já saíram. Já saíram. Já saíram. E viram. Ah, foi mal. Vamos lá pra cima agora. Acertei, acertei. Acertei lança granada em um. Nossa, tu. What? Cara, atrás, atrás, atrás. Hum, verdade. Aí, ferrou. Cara, tá lá atrás. Vamos ter que rushar. Sim, sim. Vamos ter que rushar nesses aqui. Olha, eles subiam lá. Eles foram lá pra cima. Tu viu, né? Eles correram. Sim. Estão ali em cima. Eu acho que eles nos viram. Acertei, acertei. De novo. Acho que tô miado. Ah, não, mano. Eu tô meio das costas. Ah, eu tô miado. Boa. Ah, eu tô meio das costas, mano. Ferrou. Tomei um tiro de sniper nas costas. Ô, cadê o escudinho que tava aqui? Onde, onde, onde? Não, não. Escudinho. Eu peguei nove. Ah, tu pegou tudo, então. Ah, tem mais aqui. Tem munição aí de lança granada? Nossa, tem um muito. Olhou. Aí sim, hein. Nossa, olha o lance, cara. Meu, é? Sim, eu vi, eu vi. Vou ter que palestrar com a lança granada. Cuidado na esquerda, hein. Vai chegar atacando lá, mano. Tu quer rushar lá? Ó. Você vai ir lá, hein. Vamos, vamos. Ah, é até de metal, mano. A gente vai ter que passar por lá, né? Sim. Ou na frente deles. Ah, vamos lá, então. Partiu ou não? Tá cá, tem. Tá bom. Taca, taca, taca. Sim, sim, tô indo. Vai perto e taca. Vai perto e taca. Não, para de tacar. Relaxa. Tá destruindo, tá destruindo. Um deles desceu, um deles desceu. Tu viu? Um deles tem em cima. E o outro desceu. Aí eu buguei na árvore, cara. Tá embaixo, tá embaixo o outro, tá embaixo. O outro tá aqui. Onde, onde? Tá aqui comigo. Foi. Nossa, tem de cara. Ah, tomei, velho. Tomei lá das costas. Ó, tem cara lá. Aonde? Lá em L. Mas tem nego lá na frente, lá em SE. Não tem, Tati? Não tem bump azul aí? No chão? Não. Eu não vi. Tem uma base L em NE? Sim. Mas tinha cara lá em L, lá mais pro fundo. A gente vai levar tiro. Sim, a gente tá passando no meio de tudo, né? Tem quantos madeira aí? 799. Madeira. Vai, tô com tripoquinhas, meu. Tô só com 200. É um pouco? Não, não, relaxa. Ó, cara, quer atacar lá? Sim, sim, tô indo. Chega perto. Não, não, vem pro trás, vem pro trás. Não vai pelo meio. Os caras tão... Tão vendo outros. Eu sei, eu sei. Ah, tem cara me tirando. Peraí, tô tacando nos caras. O cara já me viu, o cara já me viu. Os caras me viram. Sim, eu tô destruindo, eu tô destruindo. Os caras tão mirando em mim. Ó, um deles, fechou. Matei. Morto, morto. Chiro um, chiro. Ou dois. No máximo dois. Tô rushando. Ali, eu botou a armadilha. É pra não cair, né? Cuidado na armadilha, cuidado na armadilha. Calma. Tô vendo os outros, tô vendo. Tinha L. Ah, tô aqui atrás das árvores. Meu amigo. Ó o cara lá do lado da árvore. Eu vi. Lá no fundo. Ative de mim. Ah. Tão lá naquela árvore. Lá de L mesmo. Tô mirando em mim. Eles tão parados lá. Pode ir lá. Calma, calma, calma. Tô um pouco atrás. Batei um. Boa. Só tem mais um. Ele tá atrás de nós. Só tem um. Sim, ele tá atrás de nós. Eu escutei um tiro vindo de trás. E eu acho que ele tá ali naquela floresta. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Onde é esse? Aonde? É esse? Trás das árvores. Ah, tá. Eu vi. Tá correndo ali. Dei um tiro nele. HS, tá na vida, tá... Nossa, um tiro, matei, matei. Meu amigo. GG. GG. GG, boys.